Música Aí sim, gente boa, tá esparramadão no sofá que nós, como diz o Caipira, temos vendo aqui, hein, Genor? Camisaia, hein? É, você tá esparramado no sofá, ligado no programa do povo, acompanhando o Tempo Quente, a maior emissora do interior do Brasil, a sobremesa do trabalhador, temos te vendo aqui, hein, Genor? É, lá, valor, sim. É, meu filho. Então, inclusive, deixa eu mandar um abraço, pessoal da Pedreira Trevo. Manda. O cara, os proprietários lá da Pedreira Trevo que estiveram aqui ontem, e eles, pessoal, muito bacana, eu não vou lembrar o nome deles de cabeça agora. É, lá na Pedreira Trevo eu conheço o Rodrigo lá. Rodrigo, pessoal. Meu amigo Rodrigo, hein. Pessoal lá da Pedreira Trevo. Um abraço, um abraço pra vocês aí, meu amigo Rodrigo e toda a turma aí. Ô, gente boa, você já conhece a UMOPREV? Ainda não? Então, vou apresentar através do programa do povo a UMOPREV. Tá vendo aqui, ó, um plano de assistência familiar, UMOPREV. Você vai conhecer hoje a unidade que tem aqui na Rua Curitiba. Veja que coisa bacana você sendo associado da UMOPREV. Olá. Olá, pessoal. Eu vim pessoalmente aqui na unidade da UMOPREV da Rua Curitiba. A gente já vai deixar o telefone aqui porque isso é uma coisa maravilhosa que todo mundo precisa fazer. Olha, nessa unidade aqui da UMOPREV, aqui você vai encontrar natação para crianças a partir de seis meses. Olha que beleza trazer o seu bebê, a sua criança para fazer natação aqui na unidade da UMOPREV da Rua Curitiba. Mas não é só isso, não. Aqui você vai encontrar também um tratamento de pilates. Além desse tratamento, tem hidroginástica que é maravilhoso para as pessoas de idade. E tem até uma academia funcional para você fazer um tratamento pelo corpo. Tudo isso com preço super especial. Então você vem aqui, entra em contato aqui com a UMOPREV da Rua Curitiba com essa unidade ou ligue nesse telefone para você ver as vantagens que você encontra aqui para você, para a sua família e para a sua saúde. O preço é super especial. Eu vou repetir. Hidromassagem para as pessoas de idade, natação para crianças a partir de seis meses, pilates que você encontra aqui, além de você encontrar uma academia funcional e muita vantagem. Venha conhecer essa unidade da UMOPREV da Rua Curitiba ou entre em contato nesse telefone que você está vendo aqui. Aqui é tudo de bom. UMOPREV. Boa tarde para toda a equipe lá da UMOPREV. Todo o pessoal lá. Um abraço e uma boa tarde para todo mundo aí, filho. Um abraço e uma boa tarde para todos vocês aí. Ô, gente boa. Ah, sabe o que nós vamos colocar agora? A apreensão de cigarro. Você pita, Genor? Eu não. Ah, eu também não. Que bom. Que bom. Olha quanto pito ali, ó. Pelo amor de Deus, hein? Foi uma perseguição. A equipe da Força Rural, o pessoal da Força Rural que trabalha na área rural, apreendeu o veículo. Olha lá, moço. Um balaio de pito, hein? É, carregado de cigarro, hein? Daria para fazer uma fumaceira danada, hein? É, um fumaceiro legal. É, meu coração é só de Jesus. Isso. Mas os meus pulmão é da Sousa Cruz, hein? É, amor de Deus, hein? Ismael Elias, vamos lá. Sim, sim. Coloca lá. É um trabalho de patrulhamento. Na área rural de Cascavel, na linha Sapucaia, a Força Rural da Guarda Municipal de Cascavel avistou um veículo em atitude suspeita. Foi dada a voz de parada para o motorista que empreendeu fuga. Ele perdeu o controle da direção do veículo em determinado momento e ele acabou colocando o carro em um barranco. Ele fugiu, mas no veículo havia muitos pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. O que explica para a gente toda essa mobilização da Força Rural da Guarda Municipal? É o secretário de Segurança aqui de Cascavel. Secretário, um trabalho de patrulhamento. A importância do patrulhamento das Forças de Segurança é que resultou nesse belíssimo trabalho de apreensão. Perfeito. E parabéns à nossa equipe, à Força Rural, o pessoal muito atuante, atua 24 horas, madrugada, o pessoal trabalhando e nessa situação de ontem, eles visualizaram esse veículo e normalmente eles já conhecem quem são as pessoas da região. Um carro diferente, ao tentar determinar a parada, fazer a abordagem, o pessoal visualizou a viatura e empreendeu o fuga. E em determinado momento eles perderam a direção, ele perdeu a direção, era um indivíduo só, acabou caindo em um buraco, ele acabou fugindo e o nosso pessoal acabou apreendendo esse veículo aí, com uma quantidade de mil pacotes de cigarros e veículo e cigarros foram encaminhados à Receita Federal. E repassado à Polícia Civil e para dar continuidade às investigações, localização de quem é o proprietário do veículo, enfim, todas essas coisas relacionadas a esse início. O senhor tocou num assunto importante também, que a presença da guarda ou qualquer outra Força de Segurança é próximo da comunidade. Ou seja, a guarda ou qualquer outra Força de Segurança conhece a comunidade e a comunidade conhece a Força de Segurança. Foi nesse trabalho aí que houve essa desconfiança desse veículo. Perfeito. Nós temos, vale dizer, a guarda municipal, nós temos algumas equipes diferenciadas, algumas equipes especializadas, que é o caso da patrulha rural. Lembrando também que nós temos a patrulha ambiental e temos ainda a patrulha Maria da Penha. São todos os setores especializados da guarda municipal que fazem esses atendimentos às pessoas, enfim, a esse trabalho diferenciado. A patrulha rural faz um trabalho na rural, a patrulha ambiental faz um trabalho na questão do meio ambiente, derrubada de árvore, proteção a lugares protegidos, a questão de maltratos os animais. E nessa situação específica de ontem aí, o pessoal reconhece ou conhece, já tem uma amizade muito profunda em razão com o trabalho verificado de proteção ao pessoal da área rural e verificou que esse veículo não pertencia à comunidade. E essa proximidade aí fez com que essa suspeita e de fato o indivíduo estava usando uma estrada rural aí, certamente para burlar a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. E veio trombar com o nosso pessoal e acabou, acabamos aprendendo e retirando do consumo esse produto que estaria sendo utilizado aí na comunidade, inclusive com o não pagamento dos impostos, que isso é o mais importante. E alimentando o tráfego e contrabando na nossa região. Perfeitamente, uma coisa sempre leva a outra. Secretário, doutor Pedro Fernandes, da nossa Guarda Municipal e o belíssimo trabalho que a gente viu aí, ó, o carregamento de cigarros. Um belo trabalho e um grande carregamento de cigarros contrabandeados da outra banda do Rio, lá do outro lado do Paraguai. A gigante do preço baixo, olha ela aqui, ó, a MM, o Mercado Móveis. Aqui você já sabe, hein, preço é fundamental e ponto final. Olha lá. Tá decretado. O governo federal autorizou a redução de 25% dos impostos. E a loja ZMM repassou os valores para todos os produtos. Smart TV 50 polegadas 4K, só R$ 299,90 mensais. Guarda-roupa Vitória 10 portas por R$ 99,90 mensais. Motorola E20 Tim com câmera dupla, só R$ 78,90 mensais. Lojas ZMM. Compre na loja, no site, no app ou pelo MMZap. Muito bem, vamos lá para o sorteio, né? Muito bom, muito bom. Sorteio do ovo de Páscoa, lembrando que tem 48 horas para vir buscar, hein? Vixe, se não... Se não... Se não, nós faz um negócio aqui. Se não, nós come. Ó a foto lá, é o Vicente da Neva. Vixe. Ó, o Vicente do bairro Neva, ó lá, mandou a foto e ganhou o ovo de Páscoa. Tem que trazer o documento e em 48 horas para poder retirar o ovo de Páscoa aqui na portaria da TV Tarobá, hein, Vicente? É isso aí, Vicente. Ganhou o ovo de Páscoa, mandou a foto, 48 horas para vir retirar, não esquece de trazer os documentos. A maior e a melhor é hora da nossa Clínica Dentária do Povo, hein? Tá vendo aqui, ó? Na Castro Alves, a 10 metros da Avenida Brasil. Tratamento completo, condição de pagamento, equipamentos e especialistas. Clínica Dentária do Povo. Olá, eu sou o Dr. Wagner Elcides e falo aqui diretamente da Clínica do Povo, a clínica odontológica mais tradicional da cidade de Cascavel e região. Você que tem medo e pensa que o seu caso não tem solução, nós da Clínica do Povo podemos te ajudar. Somos a clínica odontológica que mais realiza implantes na cidade. Temos resultados fantásticos, fruto da grande experiência dos nossos profissionais e também de nossa estrutura moderna e acessível, harmonizando sempre a estética e a função dos seus dentes. Nós da Clínica Dentária do Povo estamos há mais de 25 anos no mesmo endereço, devolvendo a autoestima dos nossos pacientes. Venha até a Clínica do Povo. Ficamos no centro de Cascavel, na Rua Castro Alves, esquina com a Avenida Brasil. Ficamos no centro de Cascavel, na Rua Castro Alves, esquina com a Avenida Brasil.